Talvez eu saiba umas coisas sobre esse maravilhoso sujeito de que estavam falando. As criminosas. E vocês? Os trarão pra mim. Silenciosamente. Tão silenciosamente quanto uma velha. Bem peluda, estranha e com cara de policial. A peça do Eden detonou e levou o laboratório junto. Aquele grumo mágico de metal hiperbólico? Estou chocado. Simplesmente porque você nunca valorizou as peças, não... Tudo ocorreu conforme o plano, hã? Houve uma pequena complicação. Pequena como? O lugar explodiu. Jacob. Você descarrilou o trem. Ah, ele fez isso? Fez? O trem descarrilou e por acaso eu estava nele. Matei o meu alvo. Brewster também se foi. Em termos gerais, uma missão de sucesso, apesar de vocês dois. E Londres? O que tem? Estamos perdendo nosso tempo aqui. Você sabe tão bem quanto eu que faz mais de cem anos que Londres é dominada pelos Templários. Eles ainda são fortes demais. Paciência. Mas eles encontraram uma nova peça do Éden. Sir David está morto. Eles não sabem como usá-la. O conselho nos guiará. Recomendação sábia que seu pai apoiaria. Vejo vocês dois em Crawley. Paciência, Evie. O leve som da oportunidade passando por nós. E o que nos impede? Londres está esperando para ser libertada. Esqueça, Crawley. O pai ia querer que escutássemos. Ah, o pai. Então continue o legado dele em Londres. libertando futuras gerações de uma cidade governada por Templários. Sabe? Jacob Frye. Talvez você tenha razão. Vamos, então? Vamos. Vamos. Vamos a Londres. Vamos. 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 Eu sei, eu sei. Você só teve um gostinho de nossa última aquisição da Abstergo. Mas quero ver como estão Shao e Rebecca. Eu ainda acho que atacar um Templar é um erro. Chamar doutor Gramática. Isabelle! Mas que surpresa amável! Nossos amigos mútuos estarão aqui em breve em busca do artefato. Quando for localizado, eu avisarei. Ótimo. É sempre um prazer. Babaca. São pessoas como você que dão a historiadores um nome ruim. Temo que não tenha o tempo para você hoje, Sr. Hastings. Obrigado por facilitar meu trabalho. Ah, merda. Isso parece ruim. Mestre Berg, agente da costa, lidem com eles, sim? Vamos! Caçem eles! E aí galera, Renan aqui do canal Maquilândia mais uma vez com vocês. E dessa vez vamos trazer mais uma gameplay de Assassin's Creed Syndicate. Nosso terceiro episódio. Bom galera, tem um pouquinho de culto de CNN no começo. Mostrando a história, mostrando o que está rolando no tempo atual. Eu não falei muito ali para vocês poderem curtir essa parte. E agora a gente está jogando com o Jacob de novo. Demos uma melhorada. Compramos um cintinho novo para ele. É importante vocês visitarem o inventário. Comecinha de gameplay, o moleque me passou aqui, levou a minha carteira. E é uma beleza, vamos pegar ele. Eu só não consegui pegar o moleque, gente. Eu sou totalmente treinado. Vamos lá, estamos passando pelas ruas de Londres. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tá um pão de graça aqui. Nossa senhora! Isso quer morrer com estilo. Cadê aqui? Vamos saquer o cara. Não dá pra saquer o cara. Cadê o moleque? Nossa senha de dinheiro. Melhorou, melhorou. Ah, galera. O molequinho sumiu com a minha carteira. Aqui tá todo mundo vendo o cara morto. Vamos lá. Vamos disputar a corridinha com a nossa irmã. Ela falou que ela é mais rápida. E eu gostei do nosso cinto novo. Ele é bem estiloso. Tem muita coisa na loja que dá pra desbloquear. Que há muitos tipos de arma. Se vocês verem agora, a gente tá usando uma bengalinha de arma aí. Que é com uma faquinha. Antes a gente tava usando o soco inglês. Eu gostei mais da arma estilo faca. Não, filhão. Não precisa ficar aí não. Corre aqui. Vamos lá. Pendura. Vamos ver se eu já dominei um pouco das mecânicas aqui. Vamos lá. Pendura aqui. Sobe. Ela já chegou. Onde fica a loja do Sr. Green? Estava marcada no mapa do pai. Eita, esse cara tem cara de diabo ali. Alturas idênticas. Um homem e uma mulher. Duas décadas de idade e sorrisos diabólicos. Devem ser os James Fry. E você? Henry Green. Ao seu dispor. Muito me entristeceu a notícia da morte do seu pai. Obrigada. O que pode nos dizer sobre Crawford, Staric? Suponho que o Conselho queira notícias. Londres Livre. Por um futuro melhor para seus cidadãos. Bem, graças a Deus o Conselho ouviu a razão e enviou vocês pra ajudar. É. Graças aos céus. Infelizmente, tenho más notícias. Hoje, Staric está no comando da infraestrutura templária mais sofisticada do mundo ocidental. Todas as classes, todos os distritos, gangues, indústrias. Sua influência se estende por Londres inteira. Sempre me imaginei como um líder de gangue. Firme, mas justo. Teremos uniformes. E unificarei diferentes estranhos sem causas sob o mesmo nome. É isso, Vivi. Podemos trazer eles pro nosso lado. Ah, do jeito que levou aqueles apostadores da caverna Oak Brook pro lado do Rio. Foi diferente. Eles me venceram no Wist. Já estou até vendo. Vamos nos chamar... Os Rooks. Ele é idealizador. Tem um plano melhor? Encontrar a peça do Éden. Bom, vamos tentar subir lá. Já ouvi, amigão. Esse cara deve ser algum personagem importante de algum outro Assassin's Creed. Ele tem cara, ele está muito bem feito, muito bem desenhado. Vamos subir na torre. Nossa, gente. Pra quem tem medo de altura, Assassin's Creed não é o jogo. Tipo eu. Vamos lá. Tem que sincronizar lá em cima. Não sei exatamente o que seria sincronizar, mas acho que chegando lá a gente vai descobrir. Olha a vista daqui, galera. Dá pra ver muito longe. Dá pra ver muita coisa. É mais um jogo de mundo aberto. Espero que tenha fluxo de entre dia e noite aí. Que vai ficar muito legal. Bom, chegamos. O que é sincronizar? O que o Steric fez com essa cidade? O Whitechapel está tomado pelo crime. Trabalho infantil, apesar das leis. Uma gangue conhecida como Blighters dominou as ruas. E templários manipulando o lugar pelas sombras. Igual a todos os outros distritos. Precisamos devolver a cidade ao povo que a construiu. Libertaremos Londres do Steric. Tenha minha palavra. E os meus Rooks? Senhorita Frye, sua paixão é inspiradora. Venham. Vamos voltar à minha loja para eu explicar o resto da situação. Aparentemente, sincronizar. É receber as informações do local que a gente está. Vamos lá, galera. Vamos dar um salto de confiança. Uh! Olha o mergulho. Legal que a criança ali continua varrendo a rua. Nem liga. Vamos lá, amigão. Para onde nós vamos? Hum, os vermelhinhos. Ih, me entregaram. A gangue do Kilox está perto. Eles não podem me seguir até a minha loja. Paremos um jeito. Aqui. Talvez vocês possam usar isso. Oh, eu espero que sim. Minha carruagem está próxima. Usem-na para levá-los para longe de mim. Nos vemos na loja de curiosidades. Uh! Legal! Vamos andar de carroça. Ótimo, precisamos atraí-los para longe de mim. Aí sim. Não aparecem problemas. Caraca, bem inovador. Uh! Opa, um foi. Oh, oh. Acho que o cavalo não tem ré, galera. Assim mesmo. Eles se foram. Vamos voltar ao senhor Doom. Entendido, capitão. Você é teimoso. Essa teimosia vai me fazer virar mestre quando terminarmos isso. George não faria nada desse tipo. O que sobrou do credo iria perecer sob o seu controle. Duas palavras, irmãzinha. Tchau. Ela vai embora? Ah não, o cavalo parou. Chegamos. Vamos entrar na lojinha. Hello! Tchau. Fizemos mais do que isso. Quem são essas pessoas? Com o passar dos anos, fui estabelecendo uma rede de contatos pela cidade. Ótimo. Apoio será... Será o quê? Temos que tomar as gangues do Steric e limitar seu controle. Olhe mais longe. O Steric tem influência em todas as esferas da sociedade. Precisamos disso. Entendo o que está dizendo, Evie. Precisamos dos Rooks. Não vai fundar uma gangue chamada os Rooks. Acho que tem uma outra sugestão. Precisam que a polícia faça vista grossa pra vocês. O sargento Aberlane é meu aliado. E dizem que é um mestre dos disfarces. Agora? Os pivetes. Pivetes? Pivetes. Crianças são excelentes espiãs. Clara ou Day. Acho que sim pessoa é sair. Por fim, não se esqueçam que o Steric nunca age sozinho. Há líderes de gangue em todos os distritos. Não vai demorar pra cruzarem com eles, sem dúvida. Ex-Fort K-Lock. Conhecido por sua capacidade de sumir debaixo do seu nariz. Devemos sumir com ele de verdade? De acordo. Um momento. Ah. Um templário que talvez queira investigar. Tenham cuidado. É perigoso lá fora. Não se preocupe comigo, Greeny. Capangas não me assustam. Olha o Big Bang. É Big Bang. É Big Bang. É Big Bang. Não vejo o senhor a ver. Grande relógio. Tentamos. Talvez eu saiba umas coisas sobre esse maravilhoso sujeito de que estavam falando. Nossa. O que é isso? Por Deus, está tentando estragar o meu disfarce. Sargento Aberline, ao seu dispor. Presumo que sejam os gêmeos Fry que o Green mencionou. Pensei que você fosse um policial. Eu pensei que você fosse discreto. Henry Green disse que você nos ajudaria a não sermos vistos. Vai funcionar assim. Darei pra vocês os nomes de membros de gangues criminosas. E vocês os trarão pra mim. Silenciosamente. Tão silenciosamente quanto uma velha. Bem peluda, estranha e com cara de policial. Me larga! Se manda! Não resiste. Vai! Calhe a sua boca. Fale com a lâmina. Tire as mãos de mim. Parem de tirar o dinheiro das pessoas. Aí conversamos. Keylock ficará sabendo desse terrível erro que você cometeu. Tente me pegar a... Vamos levar na vida, não dá pra correr ainda com cara desse tamanho nas costas. A mulher é muito forte. Ela é fofa tocha. Cadê o outro? Eu tinha cortado o outro. Sumiu. Nossa, o cavalo destrói um poste com a cabeça. Dá pra trotar o cavalo, hein? Nossa senhora, acidente de trânsito. Estamos chegando. Dá licença, dá licença, dá licença. Aê, vamos entregar. Uuu, acho que acendi um negócio e vai explodir. Ah, ele não morreu. Ele veio pra cima. Toma, vai ficar defendendo? Toma, tira. Vamos lá, filhão. Agora a gente vai eliminar os caras dessa área aqui, a nossa próxima quest. Bom, já foi dois. A gente tem que eliminar dez caras. Ela correu. Ela me viu, ela me viu. Vamos se esconder aqui, vamos ficar na minuta. Pegou o que é, filho? Toma. Uuuu, falei... Nossa, nossa. Caiu no telhado e pescou no outro. Pessoa lá pra baixo. Vai de todo mundo chegar aqui, é? Hum, tchau. Já foi cinco. Falta cinco, galera. Falta cinco. Eu gostaria de poder pegar eles aqui de cima. Dá tirinha na cabeça, porque daí a gente se arrisca pouco. Obrigado. Obrigado. Tipo rebelde. Será que esse cara vai fazer parte dos rookies? Vai matar esse cara? Ixi, coitado. Bom, falta três pra gente eliminar. Vamos acabar com esses caras aqui. Ó, ele é canhoto. Tchau. Vamos pular aqui. Pula, pula pro próximo. Abaixa. Pronto, só falta um. E só falta você. Tchau. E ele viria ajudar. Não sei como ele chegou aqui, mas tudo bem. Terceira missão completa. O que é esse lugar? Que bom finalmente conhecer vocês. Este é o verbo Babylon. Aqui o nosso trabalho é conhecer as ruas e dar às crianças a oportunidade de controlar seus próprios destinos. Ah, menina espiã. Clara, o senhor Green disse que talvez pudéssemos nos ajudar? Em troca de nossos serviços, queremos um pequeno. Pequeno favor. Ora, por que não? Já parecem ter levado quase todo o meu dinheiro. Por que não um favor também? Há diversas fábricas pela cidade que funcionam basicamente às custas de trabalho infantil. As crianças trabalham por longas horas, recebem pouco e não podem sequer deixar os arredores das fábricas. Seu sofrimento é terrível. Preciso que as salvem. Pequeno favor? Em troca oferecemos informação. O que você claramente precisa. Estou atrasada para um compromisso. O que me dizem? Aceitamos. Um prazer negociar com vocês. Típico de criança. Ainda mais carismática. Tem um compromisso? Eu vou ficar jogando pedrinha no papel. Vou jogar pedrinha no chapéu. Vacilo, amigão. Muito obrigado. Espero que meu carinha não morra. Eu gosto dele. Seu cagueta. Quer chamar os outros. Quebra o pescoço dele. Nós temos um intruso. Corre, correndo, amigo. Seu cagueta. Você me deu um tiroteio nas costas. Toma isso. Isso foi legal. Não foi tão legal quanto aquela execução na parede. Mas foi legal. Libertando as crianças. Você não é tão ruim, senhor. Não nos ajude. Cidade dos peixes. Bom, galera. É muito divertido andar com esses caras aqui. Cansadinho. Estou pedindo esmola. Tadinhos. Tem muito crime. Muita coisa errada acontecendo aqui. Mas eu vou ajudar a organizar essa cidade aqui. Muito obrigado, galera. Por terem acompanhado o vídeo. Se você chegou até aqui. Não custa nada dar um like no nosso vídeo. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. Muito obrigado mesmo. E lembrem-se. Vocês são OP. E galera. Acompanhe as outras séries do canal. Tem vídeo todo dia. Tchau. 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 Tchau, tchau.